DJ Cadu, mais uma vez, 30 por uma linha Mamá falou que eu não posso mais beber assim Mulher falou que eu não posso mais dormir aí Mamá uê, mamá uê, mulheres, mulheres Isso é que é vida, isso é que é vida, isso é que é vida Isso é que é vida, isso é que é vida Isso é que é vida, isso é que é vida, isso é que é vida Isso é que é vida, isso é que é vida, isso é que é vida Isso é que é vida, isso é que é vida, isso é que é vida Mas quem se diz? Já vim na go-go-go, já vim na go-go-go 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 O mexe que existe Tô nadando, tubarão vai me comendo Tô nadando, tubarão vai me comendo Isso é que é vida, isso é que é vida, isso é que é vida Umas vistas E a vida, isso é que é vida, isso é que é vida, isso é que é vida Umas quinze Se anfangando, tubarão vai me comendo Música Se ele me ama mangogo Yeah Tu é na seria para na Sota Africa Yeah Isso é que vida Isso é que vida Umas mistas Isso é que vida Isso é que vida Isso é que vida Umas crises Yabina gogogo 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 Obrigado.